Sabe, eu fiz questão da notícia a ele assim que eu soube que ele ia ser libertado. Ai, ele deve ter ficado tão feliz. Achei estranho, Preta. Ele não me pareceu nada contente. Ele ficou sério, olhando pra mim, assim, com uma expressão muito dura. Como é que ele poderia ficar feliz, Preta? Foi tudo tão traumatizante pra ele, a morte do pai, o julgamento, esses dias na prisão. Ele tá estressado, amargurado. É, bom. E a que horas que ele vai sair? Ah, no máximo daqui a umas três horas. Ah, então eu vou pra lá. Eu vou pra lá que eu quero que ele me veja assim que ele sair. Ai, gente, gente, parece que eu tô acordando de um sonho ruim. O Apolo sendo solto? Germana, que notícia boa! Gente, é tão boa que não dá pra acreditar. Realmente é um milagre. Ah, agora tomara que aquele Tony apodreça na cadeia pra sempre, né? Ah, obrigada por ter avisado, viu? Um beijo. Tchau. Germi, que notícia boa! Conseguiram provar a inocência do Apolo. Ele vai ser solto hoje! Quer saber? Eu preferia que ele continuasse preso. Eu morro em cima desse cara, amor. Ai, bobo. Vem cá, você me dá um minutinho? E onde você vai? Vou contar pro Sal. Desse aí eu não tenho ciúmes nenhum. Você vai ver, depois que passar a marra dele, ele é um garoto bem bacana. Você vai conhecer. Vou indo. Nossa, que molho bacana! Que gostoso! Segredo de família. Quando você voltar, vai estar tudo pronto. Tchau. Paulo! O Apolo vai ser solto. O quê? Conseguiram provar que o Apolo não matou o pai dele. Não é um milagre? Ele vai ser solto hoje. Caramba, que notícia boa! Valeu! Não é? Tchau, 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 tchau. Mas nós gostaríamos de dizer que estamos muito felizes. Amo, música. O Apolo solto é 10. Amo, música. O Apolo solto é 10. Dio? Ai. Dio, você repetiu seu irmão? Thor? Fala qualquer coisa agora. Qualquer coisa agora. Qualquer coisa agora. Ai, que maravilha, meu filho. Ai, 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 mamãe. Será que foi a surra que fez isso com vocês? Vocês voltaram ao normal. O Apolo vai ser solto. É muita alegria para uma mãe. Só. Mamusca, será que foi a surra ou será que foi a sopa que eu fiz? Não importa. O que importa é que agora nós estamos em condição de retomar daquelas usardas a posse da nossa reputação. Claro, nós vamos acabar com aquela macacada. Rápido, rápido. Vamos lá. Agora eu vou, meninas. Fiquem com Deus. Eu já volto. Tchau, mamusca. Tchau, mamusca. É muita alegria ter os meus três mariduscos de volta. Vamos sentar, vamos sentar. Ai, 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 meu bravo. Aproveite a estadia, companheira. Não tem muito conforto, mas você vai ter bastante tempo para pensar na sua vida. Eu sei que você odeia ela, que você quer acabar com ela. Só que é ela que vai acabar com você, entendeu? Quem avisa, amigo, é. Obrigado pela avisa, amigo. Ele saiu, amor! Ele saiu, amor! Ele saiu, amor! Deus, meu Deus, meu Deus, eu rezei tanto, tanto, que você está ali. O que é que você veio fazer aqui? Você vem? Paulo... O que é que essa mulher está fazendo aqui, filho? Paulo, diz pra mim o que está acontecendo. Não, não. Paulo, olha pra mim. Olha pra mim. Você vai embora com ela? É verdade, sem pena. Nós dois estamos juntos. Procura te acalmar, preta. E aí E aí E aí E aí